Olá, estamos aqui de volta ao Conversa com José Márcio, tenho comigo aqui hoje o Carlos Pereira, cientista político, professor titular da IBAP, da Fundação Getúlio Vargas. Olá, Carlos, tudo bem? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar novamente dessa conversa aqui. Pô, José Márcio, sempre é um prazer conversar com você, essa conversa tão informal e que a gente se sente bem em compartilhar nossas ideias com você e com o seu público. Legal. Carlos, vamos falar um pouco sobre política, obviamente, quer dizer, a gente tem uma eleição municipal, tem eleição nos Estados Unidos, tem toda essa coisa da polarização aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Quer dizer, como é que você está vendo o cenário político nesse momento aqui no Brasil, por enquanto? Depois a gente fala dos Estados Unidos. Bom, eu acho que o cenário político no Brasil voltou, de certa forma, ao business as usual. vivemos, vamos dizer assim, quatro anos muito complicados com a presidência do ex-presidente Jair Bolsonaro, que teve uma estratégia confrontacional com as instituições e isso gerou muito estresse, gerou muita dúvida, gerou muita incerteza. com a chegada do ex-presidente Lula de novo para o seu terceiro mandato e, vamos dizer assim, a decisão dele de montar uma coalizão seguindo os moldes tradicionais do presidencialismo de coalizão, em que, pese a ser uma coalizão muito grande, muito heterogênea, de certa forma, gerou previsibilidade, gerou previsibilidade no comportamento dos atores políticos, que, de certa forma, sabem como operar nesse jogo e não mais com o presidente que tentava bypassar esse jogo e que tentava confrontar. Então, eu acho que é um cenário em que o presidencialismo muito partidário volta aos trilhos, em que, de certa forma, o presidente Lula vem alcançando relativamente, vamos dizer assim, uma governabilidade dentro do Congresso. Ele, na minha opinião, é um underachiever, ele poderia estar realizando muito mais do que está realizando, mas ele conseguiu aprovar uma reforma tributária muito difícil, difícil em qualquer país do mundo, mesmo num cenário que muita gente considera como mais restrição para o presidente, dado que as emendas individuais e coletivas passaram a ser impositivas, isso diminuiu os graus de liberdade do Executivo de montar e gerenciar seus parceiros. Mas, mesmo diante dessas restrições, o governo tem sido relativamente bem sucedido, a popularidade dele voltou a crescer, a se distanciar um pouco da avaliação negativa. Mas o que é surpreendente, Zé Márcio, é que isso não se reflete com uma preferência muito explícita dos seus candidatos a prefeito no Brasil. Não se espera, a expectativa que se tem é que o PT tenha um desempenho muito bom nas eleições para prefeitos, não só nas capitais, mas nos municípios brasileiros, de uma forma geral. Existe uma certa dessincronia entre a popularidade do presidente e, vamos dizer assim, o grau de conexão mais explícita do partido do presidente com seus eleitores. A conexão é muito mais individual. A conexão é muito mais individual. Para você ter uma ideia, eu gosto sempre de usar esse argumento. Em Pernambuco, que é um dos estados em que o presidente Lula teve maior votação em 2022, teve quase 70% de votos em Pernambuco e só conseguiu eleger um deputado federal. Quer dizer, existe uma verdadeira dessincronia entre a performance individual de Lula e a performance do seu partido. Em relação especificamente às eleições municipais, muita gente tenta criar uma conexão direta entre a política nacional e a política local. Mas a experiência que nós, cientistas políticos, temos observado no Brasil é que as eleições municipais operam uma lógica muito diferente da política nacional. Obviamente que os resultados informam para os agentes políticos quem saiu mais forte, mais fortalecido ou mais enfraquecido das urnas, mas a política nacional tem uma baixa capacidade de influenciar o resultado. Olha que interessante. O resultado informa ao mercado político quem é mais forte ou mais fraco. Mas a política nacional, a não ser em capitais muito específicos, talvez São Paulo, em que se traduza uma polarização mais clara entre Lula e Bolsonaro, com as candidaturas de Boulos e Nunes, mas em outras capitais esse jogo não vai ter uma tradução tão explícita ou esse tipo de polarização vai ser tão influente. Em que pese, vamos dizer assim, esse é um tema recorrente. Eu sou costumeiramente perguntado pelos jornalistas sobre o impacto da política nacional na política local e as evidências empíricas que temos observado ao longo dos anos nas eleições municipais é uma certa independência entre esses dois processos. Esses processos não são necessariamente associados. Agora, tem uma característica importante, que acho que é uma novidade na política brasileira, que é essa questão da polarização é muito forte. A política brasileira nunca foi muito polarizada, sempre foi um arranjo entre amigos o tempo todo, as negociações acontecem e vão caminhando. E agora, desde 2018 principalmente, mas também em 2022, a gente tem uma polarização muito forte que se reflete nas escolhas e etc. Você acha que isso vai ter um efeito importante sobre as eleições municipais? Ou você acha que isso, como você está dizendo, é uma coisa que as questões puramente municipais vão dominar e essa polarização vai deixar de ser importante? Eu acho que pode ser importante em algumas capitais, notadamente São Paulo. Talvez aqui no Rio de Janeiro, se o candidato explicitamente do ex-presidente Jair Bolsonaro, é o Ramagem, mostrar um pouco mais de vigor nas pesquisas, mas até agora o atual prefeito do Rio de Janeiro tem uma grande margem na frente, está seguro, talvez até seja vitorioso no primeiro turno. Então, eu não sei se nós vamos verificar essa polarização. Isso não aconteceu, vamos dizer, você bem localizou que nas eleições de 2018, essa polarização mais clara, talvez a grande vantagem do ex-presidente Bolsonaro tenha sido consolidar esse campo da direita conservadora brasileira, que desde a redemocratização estava muito difusa, estava muito escondida, foi muito associada à ditadura e ela teve o desgaste, ninguém queria ser direita no Brasil, todo mundo era perguntado se era direita, o cara não era direito, todo mundo era de centro, e o presidente Bolsonaro, de certa forma, trouxe identidade para esse grupo e esse grupo não tem mais receio de se auto-identificar como de direita. Mas, observando concretamente, eu não sei se essa polarização, existe esse debate público dentro da ciência política, até bem pouco tempo foi publicado um livro muito importante do cientista político Filipe Nunes e do jornalista Trauman, em que eles afirmam que a polarização no Brasil se calcificou, vamos dizer assim, ela se enrijeceu. Mas, observando os dados, por exemplo, de popularidade do presidente Lula, especialmente em estados em que o presidente Lula não foi bem votado em 2022, no centro-oeste e aqui no sudeste, hoje a avaliação boa e ótima do governo Lula ultrapassa o número de votos que o presidente Lula obteve em 2022 nesses estados. Então, se de fato tivéssemos uma polarização calcificada, cristalizada, esses eleitores que não votaram em Lula e que votaram em Bolsonaro em 2022, eles não estariam avaliando o governo Lula como bom e ótimo. Então, eu acho que concordo com você, eu acho que a gente vive um momento de polarização política, óbvio, mas eu acho que a gente já teve pior. A gente já teve pior. Já teve pior em que os dois grupos não se conversavam, existiam barreiras muito fortes de você só consumir informação que reforça os seus priors, que reforça as suas crenças anteriores. Eu acho que as pessoas já estão mais tolerantes e essa tolerância eu acho que ela vem do dia a dia. e também da percepção de que o outro polo, o polo liderado por Jair Bolsonaro, a figura dele, ele está fora do jogo, fora do jogo eleitoral, ele está banido do jogo eleitoral por mais, por oito anos, por dois ciclos eleitorais. E isso obriga à direita, de certa forma, esse eleitorado que é legítimo, é importante que se diga que em qualquer democracia moderna ou consolidada no mundo, você tem alternativas conservadoras competitivas. Então, quando o Brasil começa a ter isso, isso é uma coisa positiva. O importante é que essa alternativa conservadora jogue na regra do jogo, não queira jogar fora do jogo. Então, tentando responder a sua pergunta, eu não creio, vamos dizer assim, que essa polarização vai ser tão impactante ao ponto de cristalizar um campo claramente petista versus um campo bolsonarista. Vários partidos políticos que pertencem à coalizão do presidente Lula atual estão liderando nas pesquisas de opinião em várias capitais, em vários locais, mas que há bem pouco tempo apoiavam, faziam parte da coalizão do ex-presidente Bolsonaro. Então, assim, em última instância, esses partidos não ideológicos, que fazem parte da meiuca do sistema político brasileiro, eles não têm interesse de alimentar esse jogo polarizado, porque eles podem ganhar muito mais apoiando, vamos dizer assim, executivos, vencedores, dos dois lados, certo? Então, se, de certa forma, um candidato do campo conservador vencer em Pernambuco, que é pouco provável, porque o prefeito lá está muito bem, mas, sei lá, ou vice-versa, é de interesse desses partidos da meiuca não polarizarem demais, porque eles querem, de certa forma, fazer em parte, gravitarem em torno do majoritário vencedor, seja ele quem venha ser. Se for um cara da esquerda, se for um cara da direita, esses partidos da meiuca vão estar dispostos a se agregar ao governo de plantão e fazer parte da coalizão. Então, acho que a vida do presidencialismo de coalizão nas esferas subnacionais, tanto na esfera estadual como municipal, ela também tende a diluir esse componente polarizado muito mais observado na esfera nacional. Agora, Carlos, 2023 foi um ano bastante positivo para o governo no Congresso, que o senhor conseguiu aprovar praticamente tudo o que... Principalmente nas questões econômicas, quer dizer, você teve uma série de projetos de lei de aumento de impostos para aumentar a receita, para pagar o aumento de gastos que já tinha sido feito. E o problema, acho que uma questão importante, quando você olha em 2024, a situação parece ter mudado um bocado, porque, ao contrário de 2023, em que você conseguiu aprovar praticamente tudo, em 2024 não se aprovou nada no Congresso, principalmente nessa questão econômica. Se aprovou o primeiro projeto da reforma tributária e só isso, quer dizer, a questão da reoneração da Folha, a questão do PES, tudo isso, o ministro Haddad tentou emplacar via medida provisória, teve que tirar, está negociando, até hoje não conseguiu resolver esse problema. Por outro lado, quer dizer, tem aí essa campanha de memes colocando o ministro Haddad como um taxa, um taxade, é uma brincadeira nas redes sociais, mas que faz diferença. Eu acho que realmente o PT está preocupado e tem se mostrado preocupado com o processo e tem muito a ver exatamente com o fato de que você teve um grande aumento de receita tributária em 2023, mas em 2024 você está resistindo, o Congresso está resistindo galhadamente. Como é que você acha que vai evoluir esse processo e você acha que esses memes realmente vão fazer alguma diferença? Essa sua pergunta é bem complexa. Eu acho que isso tem a ver com a estratégia que o presidente Lula montou de gerir sua qualização. A gente tem que sempre lembrar que no presidencialismo, por mais que, no caso do presidente Lula, que é o seu terceiro mandato, a gente imagina que uma lua de mel de um presidente pela terceira vez deve ser menor, três lua de mel a lua de mel tendem a encantar menos. Mas mesmo na sua terceira lua de mel existia uma certa benevolência da sociedade com o governo e do Congresso também. Mesmo antes de ele assumir, a gente tem que lembrar que teve a PEC da transição, que o governo foi muito bem sucedido e conseguiu galvanizar energias e suporte para dar uma certa gordura fiscal e de recursos para o governo implementar seu pacote de políticas de proteção social. Mas, assim, essa desidratação, por falta de uma melhor palavra, você identifica do governo Lula, essa falta de vigor do governo Lula em 2024, principalmente nas suas relações com o Legislativo, com várias derrotas, vetos do presidente foram derrubados, medidas provisórias do presidente que não foram confirmadas pelo Legislativo. Eu acho que isso tem a ver com a escolha do presidente de como montar e gerir sua colisão. Como eu falei inicialmente, a colisão do presidente Lula tem 16 partidos, uma colisão enorme, 16 partidos muito heterogêneos. Tem desde partidos de extrema esquerda, como o PSOL, PCdoB, passando por partidos de esquerda, como o próprio PT, partidos de centro, como o MDB, partidos de direita, como o PSD, e partidos também mais à direita ainda, como a União Brasil. A gente sabe que a gente estuda problemas de coordenação em teoria econômica, a gente sabe que quanto maior o número de atores e quanto maior o número de atores que têm agendas e preferências diferentes, maior, mais difícil é coordenar esse grupo e, mais ainda, o presidente Lula teve uma estratégia que não é de hoje, já vem, inclusive, dos outros governos, não só do Lula, mas também da ex-presidente Dilma, de concentrar muito no próprio PT recursos de poder e recursos financeiros. financeiros. O grande beneficiário entre esses 16 partidos da coalizão é o próprio PT. O PT tem um bônus muito maior, muito desproporcional ao seu peso. Então, existe uma visão, ao meu ver, equivocada no governo de que, pelo fato do presidente ter ganho a presidência, lhe dá o direito a ter uma recompensa desproporcional em relação aos seus parceiros. Então, o PT tem muito mais ministérios do que o parceiro, ocupam muito mais cargos na burocracia do que os parceiros, tem muito mais recursos no orçamento do que os parceiros. Então, obviamente, que os parceiros que se julgam subrecompensados, eles acreditam que poderiam ter uma recompensa maior em função do peso que eles têm no legislativo, vão aproveitar justamente momentos em que o presidente demonstrar que precisa muito daquela iniciativa legislativa, daquela legislação, daquela reforma para se posicionar estrategicamente. A gente não está falando com... Esse jogo é um jogo de repetição, não é, Zé Marcio? Então, assim, como é um jogo de repetição, os atores políticos sempre fazem update das suas crenças. Então, dado que eu fui subrecompensado e o presidente sinaliza que precisa muito de mim para aprovar essa determinada reforma, eu vou inflacionar o preço do apoio. Eu vou, de certa forma, vender mais caro o meu suporte. Então, eu acho que é isso que nós verificamos nesse ano de 2024, um ano em que o presidente enfrentou mais dificuldades legislativas porque não quis também fazer um update na realocação dos poderes e recursos entre os parceiros. Talvez o presidente esteja esperando o resultado dessa eleição municipal, certo? Então, se nessa eleição municipal esses parceiros que eu me referi tiverem um desempenho desproporcionalmente muito mais superior a que o PT venha a ter, não vai ter escapatória para o presidente Lula a fazer um grande reshuffle dentro dos ministérios e tentar realocar mais poder para os parceiros para, vamos dizer, apaziguar, porque tem mais dois anos de mandato, por mais que o governo, vamos assumir que o presidente Lula não seja mais ambicioso na sua agenda nos dois anos que lhe restam, vamos dizer assim, olha, já fiz as reformas que tinha que fazer, então, eu não preciso mais ter essa maioria tão sólida. Isso é um ledo engano, porque maiorias sólidas no legislativo não servem apenas para você aprovar o que quer, mas para você obstaculizar aquilo que você não quer. Então, pode ter várias iniciativas do legislativo insatisfeito e vindo, inclusive, de fogo amigo, insatisfeito com uma subrecompensa tentar emplacar iniciativas que tragam problemas para o governo e vai dificultar o governo a tentar montar maiorias numa condição como essa. Então, eu acho que, talvez, essas eleições municipais sejam uma janela de oportunidade importante para o governo conseguir um argumento para os seus próprios membros do partido, porque você tem que levar em consideração, Zé Márcio, que o PT é um mosaico, um mosaico de grupos internos, não é um partido unificado, tem várias tendências internas e, muitas vezes, é muito difícil para o Lula dizer não para os próprios tendências internas para o PT e, mais fácil, o Lula dizer não para os parceiros externos ao PT. Então, talvez, paradoxalmente, um mau desempenho nas eleições municipais para o PT sirva como janela da oportunidade para o presidente Lula de sinalizar para os parceiros que os caras têm voto no Congresso, vocês não têm voto no Congresso. Então, obviamente, esses caras vão ter que ter mais poder dentro do meu governo do que vocês. Então, talvez seja essa a oportunidade. Agora, Carlos, historicamente, o PT tem tido uma atitude bem hegemônica quando está no governo. Tanto no primeiro mandado do presidente Lula, quanto no segundo mandado do presidente Lula, quanto no mandado da presidente Dilma, o PT sempre dominou o governo do PT. Você tinha as coalizões e, na verdade, na minha avaliação, pelo menos, nesses primeiros mandatos, o que acontecia era que o executivo tinha muito mais poder de barganha em relação ao legislativo do que até hoje, exatamente porque as emendas se tornaram impositivas e agora a negociação mudou de patamar. Então, hoje, o que a gente está vendo, a minha interpretação e me preocupa, exatamente isso, é o seguinte, se o PT continuar sendo, se mostrando um partido com tendência hegemônica, como o legislativo hoje tem muito mais poder na negociação do que tinha antes, como é que isso vai se resolver? Esse caso, por exemplo, isso que você está falando aí, que o legislativo pode começar a criar problemas para o executivo, já está começando a acontecer. Essa questão da negociação da reoneração da Folha, do PS, etc., é um problemão para o ministro da Fazenda. Você teve lá a PEC da Transição, que na minha avaliação foi um tiro no pé, porque se aumentou muito o déficit público e agora você não consegue chegar lá, você não consegue aumentar as receitas suficientes para cobrir o aumento de gastos, está certo? mas o Congresso, ao mesmo tempo em que o ministro estava dizendo eu falar eu preciso fazer um pacto, o Congresso disse peraí, como fazer pacto? Você quer fazer um pacto, tem que me dar poder e não acontece. Como é que você vê essa questão? Você tocou em pontos exatamente que eu concordo muito e mais ainda o executivo passou mensagens trocadas nesse ano de 2014 em muitos momentos até sabotou publicamente o ministro Haddad entrou em disputas com o Banco Central gastou energias de forma desnecessária mas assim você tem que lembrar que o presidente Lula ele tem uma base importante na sociedade muito à esquerda que compartilham de uma visão muito mais de desenvolvimento liderado pelo Estado tem muitas dificuldades de entender o papel de agências que não são eleitas mas formadas por burocratas que definem políticas em vários setores da economia como telefonia energia ou política monetária tem muita dificuldade das pessoas entenderem isso afinal de contas nós fomos eleitos nós temos o mandato da sociedade mas quem está estabelecendo a política monetária é um grupo que foi nomeado pelo governo anterior é a mesma coisa existe uma incompreensão da necessidade de se construir instituições que gerem estabilidade nas políticas públicas e com isso gera-se conflito gera-se esses problemas de não entendimento isso se vamos dizer assim se traduz para também a relação do presidente com o legislativo o legislativo cada vez mais como você bem escreveu se sente mais empoderado se sente com mais necessidade de ser chamado para o processo decisório o PT nunca teve uma relação muito positiva com aliados na realidade na realidade os aliados nunca foram tratados como verdadeiros parceiros eu lembro aqui você deve se recordar da carta do ex-presidente Temer ainda quando ele era vice-presidente da ex-presidente Dilma em que ele se queixava que durante praticamente seis anos que ele foi vice-presidente da ex-presidente Dilma por seis anos ele sequer foi chamado pelo ex-presidente para conversar sobre qualquer coisa nem assim um cara que já tinha sido presidente do congresso duas vezes presidente do maior partido em muitos momentos que era o MDB vários mandatos legislativos quer dizer um cara de larga experiência um expertise gigantesco quer dizer fazia todo sentido ao ex-presidente Dilma ligar para o ex-presidente Temer o que você acha a gente deve mandar isso por medida provisória por legislação ordenária quem são os pontos de veto no congresso você podia me ajudar nada então na realidade o PT não tinha não percebia nem o ex-presidente como como parceiro de fato como fazendo parte do governo essa visão como você mesmo definiu hegemônica então nós fomos eleitos nós definimos a política e vocês são apenas acessórios vocês são apêndices em que nós lidamos com vocês a contra gosto esperando pagar para vocês o mínimo possível essa visão ela gera ela gera desconforto ela gera animosidades progressivas elas geram assim ressentimentos esses sentimentos são sórdidos esses sentimentos às vezes são cobrados no futuro o próprio impeachment no nosso livro que acabamos de lançar porque a democracia brasileira não morreu acabei de lançar agora com o Marcos André Mello nós argumentamos que o impeachment da ex-presidente Dilma se deu justamente por causa disto porque os parceiros que foram subrecompensados durante anos seguidos sequer trazidos para a mesa de negociação viram uma janela de oportunidade para para governar sem precisar mais engolir tudo que vinha engolindo então o presidente Lula como é uma pessoa de muita experiência com vários mandatos ele há de refletir diante das novas restrições que você apontou algumas e que eu falei outras aqui em que ele não vai poder mais governar do jeito que governava eu acho que vai ser necessário o governo se ele quiser ter paz e uma relação vamos dizer assim de cooperação com o legislativo nos dois anos que restam nesse mandato que agrupe que reagrupe que faça os parceiros se sentirem felizes ex ante quando você compromete os parceiros ao seu governo ex ante fica muito mais fácil de novo o contrafactual é o ex-presidente Temer o ex-presidente Temer assumiu uma conjuntura muito desfavorável pós-impeachment muito polarizado naquela época uma parcela considerável da sociedade e do Congresso acreditando que aquele processo não foi legítimo muitos inclusive equivocadamente chamaram aquele processo de golpe a fragmentação partidária naquele momento era altíssima nós tínhamos mais de 30 partidos que tinham pelo menos um assento na Câmara dos Deputados o número efetivo de partidos beirava os 20 hoje melhorou muito hoje a fragmentação partidária reduziu muito hoje você tem 19 partidos você chegou a ter 30 32 agora tem 19 partidos hoje o número de partidos efetivos é em torno de 9 os partidos que realmente importam é 9 então as condições de governabilidade da fragmentação da polarização do tamanho da coalizão quer dizer tudo isso é muito favorável então se o governo não consegue ter os resultados mesmo com menores restrições que o presidente Temer tinha que o presidente Temer quando montou sua coalizão o MDB José Márcio ele em alguns momentos recebeu menos ministérios do que os parceiros então assim os parceiros estavam totalmente comprometidos com o governo então os parceiros não precisavam aproveitar de votações chave do governo para inflacionar o apoio porque já estavam ganhando o quinhão que eles julgavam o suficiente para fazer parte do governo então essa é a lógica que eu acho que o PT precisa refletir para se tornar para construir uma relação com o legislativo menos conflituosa mais virtuosa nesse sentido e mais barata porque o presidente Lula vem gastando muito com o Congresso não só pelo fato das emendas individuais e coletivas terem se tornado impositivas mas as emendas de comissão agora dado que as emendas de relator foram consideradas pela Suprema Corte como inconstitucionais uma forma do executivo e o legislativo encontraram para tentar carrear mais recursos para o legislativo é via as emendas de comissão quer dizer e isso poderia ser mais racionalizado se os parceiros se sentissem mais felizes ex-ex-ante é que na verdade quer dizer eu acho que eu gostei dessa conversa um pouco mais preocupado porque essa sua análise me diz o seguinte se o PT não mudar ele vai ter muita dificuldade de chegar até o fim desse mandato vai ser muito conflitivo entre os partidos da base e o PT nem a oposição os próprios partidos da base vão pressionar na direção de mudar essa estrutura de poder estou entendendo corretamente até porque a oposição é minoritária a oposição é minoritária quando o presidente perde a oposição não pode ser responsabilizada o presidente é majoritário então quando o presidente perde o problema está na gerência da coalizão é óbvio isso então assim diante de uma no sistema político brasileiro só tem interesse de jogar o jogo da oposição quem tem condições quem tem candidatos carismáticos nos seus quadros e que tem ambição de ser governo amanhã certo porque fazer oposição é muito muito caro você necessariamente tem menos acesso a recursos tem menos acesso a poder então você tem que estar preparado para empobrecer no porto parado os fundos partidários eleitorais de certa forma diminuíram essa pobreza porque como a alocação desses fundos é baseado na performance para a Câmara dos Deputados nas eleições anteriores a oposição que tem um mau partido que hoje é o PR tem 99 cadeiras na Câmara vai ter um quinhão importantíssimo de recursos mas para disputar uma candidatura à presidência candidatura a vários governos estaduais a deputados estaduais a senadores para a oposição ter a ambição de ser competitiva vai ter que dispender muitos recursos então a grande maioria dos partidos não tem cacife para jogar esse jogo qual é a melhor estratégia para eles? a melhor estratégia para eles é se aproximar do governo e fazer parte da coalizão por isso que todo mundo quer ser governo com exceção de dois três quatro partidos que ambicionam serem presidentes amanhã mas desde que esses caras se sintam recompensados à altura se esses caras não se sentirem recompensados à altura esses caras vão criar o tempo todo problema fogo amigo ressentimento e vão estar susceptíveis a qualquer momento de pular de lado eles não vão ser não vão estar pré-comprometidos com você eles vão eles vão estar calculando sempre se vale a pena e até quando vale a pena estar no jogo fazendo parte da coalizão ou se eu vou pular para o outro lado como foi o caso da ex-presidente Dilma no impeachment então assim foram os partidos da ex-presidente Dilma que estavam na coalizão do ex-presidente Dilma que bancaram o impeachment dela não foi a oposição a oposição não tinha maioria para o impeachment foram os partidos da coalizão e eles assim o fizeram porque observaram que com o governo Temer poderiam ganhar mais do que estavam ganhando com o governo Dilma então essa situação embora pouco provável dado que a presidente Dilma enfrentou uma tempestade perfeita lembra que uma debacle econômica gigantesca uma reversão de expectativa enorme o desemprego estava altíssimo inflação o Brasil tinha saído do trilho além do mais você tinha a operação lava-jato que embora não implicasse diretamente a ex-presidente Dilma isso reverberou diretamente para o seu governo perdeu legitimidade tinha povo na rua e finalmente teve a quebra da coalizão é muito difícil imaginar que isso ocorra novamente com o governo Lula mas assim esse instrumento do impeachment pode ser claramente utilizado pelos partidos da coalizão como ameaça se eles perceberem que o presidente Lula não vai recompensá-los à altura certo Carlos muito obrigado por ter aceito o nosso convite excelente conversa muito muito boa mesmo acho que tenho certeza que nossos ouvintes aí ficaram muito interessados e aprenderam muito aí na nossa conversa muito obrigado e vamos falar vou te convidar numa próxima para a gente falar um pouquinho mais sobre política eu queria falar um pouquinho sobre as eleições americanas mas acho que não quero tomar muito seu tempo também vamos deixar para uma próxima chance muito obrigado Zé Márcio foi um prazer sempre conte comigo para mim é um momento de compartilhar minha interpretação com você e ouvir também você para mim é um momento de muito prazer muito obrigado ok muito obrigado Carlos tchau Obrigado.